Estarmos neste mais profundo com 5 anos da nossa igreja Livro do profeta Jonas Livro do profeta Jonas Capítulo 1 e versículo 17 Os que estão me ouvindo digam amém Amém Toda movimentação cesse por favor Porque Deus continuará falando conosco Livro do profeta Jonas capítulo 1 versículo 17 O meu texto diz assim Preparou o Senhor um grande peixe Você pode repetir após mim Diga um grande peixe Um grande peixe Para que engolisse a Jonas E esteve Jonas É uma perseguição Três dias E três noites Capítulo 2 verso 1 Então Jonas Do vento e do peixe chorou ao Senhor seu Deus Capítulo 2 versículo de número 10 Falou pois o Senhor ao peixe Falou pois o Senhor a quem? Ao peixe Falou pois o Senhor a quem? Ao peixe E este vomitou Jonas na terra E toda pura fé E toda pura fé Diga amém 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 Eu queria muito que você olhasse Para uns três E dissesse para alguém Você vai olhar para uns três E você vai falar assim Deus tem um plano Deus tem um plano Desse jeito nem Deus tem Nem você tem Nem ninguém tem Olha de novo com um sorriso E fala Deus tem um plano Espírito da glória Sopra sobre nós esta tarde Os móveis de Tobias já foram embora A gente sabe o que quer E a gente quer viver os planos do Senhor Para a nossa vida Se move em nosso meio Em nome de Jesus Quem diz amém? Amém Olhe para mim por favor Toda movimentação cessa Eu vou ser rápido e objetivo Porque não tem mais do que pregar Depois de pregar O nosso pastor E o pastor Thiago Bruni Então olha aqui para mim Eu acho que é muita informação A época pela qual a gente vive Na qual a gente vive Então você acorda de manhã E a primeira coisa que você vai fazer É orar É pegar o seu celular Quem mais aqui acorda e pega o celular Não é pecado irmão Pecado é você mentir Então fala o que você faz Tem mais alguém aqui que faz isso Lelóia Todos perdoados diante do Senhor Ou seja Você já acorda Já pega o celular Já vai para o WhatsApp Já vai para as redes sociais Você vai lá para onde você vai Então toda a nossa vida É cheia de informações Muitas informações Acredite que a maioria delas Pode estar desvinculada Com o que queremos E com o propósito que Deus tem para nós O problema é Que no mundo de informações E totalmente digitalizado A gente está perdendo A gente está perdendo a simplicidade A profundidade Dessa frase Deus tem um plano Até porque A gente acorda para viver A gente acorda para viver O meu plano A gente Pensa Toda uma vida Para casar de acordo Do meu plano Para formar de acordo Com o meu plano Para ter a condição Para ter a condição financeira De acordo com o meu Para ter o carro De acordo com o meu Para morar numa casa De acordo com o meu Então eu vivo Me esforçando E tentando me preparar Para viver de acordo Com o meu O que acontece É aumentar O número de frustrações E decepções Porque conforme a vida Vai acontecendo O que eu menos vou vivendo É o meu Sabe por quê? Porque o meu E o seu plano Podem ser frustrados Por mais dinheiro Que você tenha Por mais nome Que você tenha Por mais influência Que você tenha Por mais poderio Que você tenha Por mais autoridade Que você tenha Somos limitados E muito bem limitados Basta um pequeno vírus E tudo Sai fora Do plano Nós não estamos aqui Com cinco anos De igreja Porque era um plano Apenas dos nossos pastores A única razão Porque estamos de pé Porque passou a água Passou fogo Não afogou Não se queimou Caiu gigante Caiu muralha Atravessou Jordão Continuou firme Porque isso Não é um plano De homens E nem um plano Da terra Eu queria dez Comigo aqui Como disse Gamaliel Se é coisa de homem Vai cair Mas se é Plano De Deus Eu queria dez Comigo aqui Eu vim aqui Nesta Nesta tarde Como profeta Para dizer Para a nossa igreja Mais importante Do que os meus planos Do que as minhas vontades É um plano Que não pode ser frustrado É um plano Que não pode ser quebrado É um plano Que não pode ser destruído Os meus planos Podem ser destruídos Os meus planos Podem ser frustrados Mas eu vim aqui dizer O que disse Jó Bem sei Que tudo podes E que nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Eu queria alguém Para entender O que eu estou pregando Se eu estou no plano dele E se eu estou Na direção dele Tem uma palavra Sobre mim As portas Do inferno Não Prefaz Ai que eu não posso Me empolgar Olha aqui para mim Olha aqui para mim Eu quero que você olhe Para alguém com um sorriso E fala Deus tem um plano Diga você sabia Que você faz parte do plano? Você sabia Que você faz parte do plano? Eu vou dizer Que você faz parte do plano Calma, 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 calma Nós não éramos Para estar no plano Porque nós fizemos Tudo de errado Para estar no plano E como é Que a gente voltou Para o plano Se depois do que eu ler Vocês não deram glória Eu vou para a barra Afundo a pé Recebo que eu estou Ministrando Dando graças ao Pai Que nos fez idôneos Para participar Da herança Dos santos na luz Olha o plano dele Para a gente poder Caber no plano dele Ele nos tirou Do império das clevas E nos transportou Aleluia Para o reino Do filho Do seu amor E temos redenção E temos redenção Pelo sangue Agora recebo Agora recebo O que eu estou Ministrando Porque nele Foram criadas Todas as coisas Eu disse Quantas coisas? Meu pastor Bruno Meu pai Deus não tem um plano Só para mim Ele tem um plano Para tudo que ele criou Tudo que ele criou Não vive sem sentido Porque que a terra Não é destruída Porque ela está Exatamente no plano Ela não está Nem muito perto do sol Ela nem está Muito perto da lua Porque isso é um plano Eu queria alguém Comigo aqui Porque que a lua Tem quatro fases Porque faz parte Do plano Controla as marés Controla as ondas Controla as estações Eu queria alguém Comigo aqui O que Deus está dizendo É o que eu tenho Para a sua vida Acredite Eu vou fazer acontecer Porque tudo Está no meu Ai, ai, ai O meu plano Segura Segura Eu já vou entrar no texto Porque eu sou o menor Da casa Olhe para mim Eu já vou entrar no meu texto O livro de Jonas Deixa bem claro Que para tudo Deus tem um plano Vamos lá Diga comigo Para tudo Para tudo Deus tem um plano Então rapidinho Vamos fazer um panorama Do livro de Jonas Vamos começar Pelo próprio Jonas Ele é um profeta E Deus tem um plano Para ele Qual que é o plano Para ele? Diga o plano de Deus Para Jonas É levar uma mensagem E ser uma mensagem Para Nínive Calma Porque não para aí Porque embora Tem gente Que tenha um plano Não gosta muito Do plano Que Deus deu Então eu demorei Para entender Que Deus não queria Só usar Jonas Para salvar Nínive Eu acho que Deus Queria usar Nínive Para salvar Jonas Calma Calma Eu não tenho tempo Para falar sobre isso Meu pai está me olhando aqui Vamos embora Recebe o que eu estou pregando Tem um plano Para o Jonas Mas calma Porque não tem Só um plano Para o Jonas O Jonas foge E porque ele foge Ele vai parar no mar O mar fica revolto Deus tem um plano Para o profeta Mas Deus tem um plano Para o mar É deixar o mar Revolto Para trazer o profeta Para o plano Calma, calma, calma Deus tem um plano Para o profeta Que foge Deus tem um plano Para o mar revolto Mas Deus não tem Só um plano Para o mar revolto Deus tem um plano Para um peixe Que eu não sei Qual o nome é Que é conduzir o profeta Ao destino profético Vocês não estão comigo Eu vou dizer de novo Deus tem um plano Para o profeta Que foge Deus tem um plano Para o mar revolto E Deus tem um plano Para um peixe Que eu nem sei qual é Acalma Porque Deus levou O profeta Para a Nínive Cidade rebelde Assassina E não é que Deus Tem um plano Para a Nínive também Aí você fala Pastor O plano de Deus Para a Nínive É destruir Depende Um coração Quebrantado E um espírito Conflito Deus não Desprezará O plano Pode ser morte Mas se se arrepender Eu transformo Morte em vida Faz parte do plano Se vocês não deram Logo agora Eu vou embora Eu e Tatiane Olha aqui para mim Deus tem um plano Para o profeta Que foge Deus tem um plano Para o mar revolto Deus tem um plano Para um peixe Que eu não sei qual o nome É Deus tem um plano Para uma cidade E se arrepender Salva Deus tem um plano Para uma árvore Que vai nascer Um dia e morrer No outro Qual que é o plano De Deus Para a árvore Ensinar Jonas Calma Deus tem um plano Para o profeta Que foge Deus tem um plano Para a tempestade Deus tem um plano Para o peixe Que eu não sei Que nome é Deus tem um plano Para a cidade rebelde Deus tem um plano Para uma árvore Que vai nascer hoje E morrer amanhã Se você não der um plano Agora eu vou embora Deus tem um plano Até para um verme Não me entenderam ainda Deus falou Vermezinho Eu vou ensinar você O que o profeta Não aprendeu ainda Ele é profeta Mas é desobediente Você é verme Mas sabe ouvir a minha voz Mata a árvore Porque eu vou ensinar Jonas Se depois disso Você não ficou de pé E nem deu um pulo Eu não sei o porquê Mas eu vou explicar Eu estou me esforçando Prefeito Só para tentar Fazer o povo entender Uma coisa Qual é O Senhor me deixou à vontade Qual é a coisa Que eu estou me esforçando É que se Deus tem um plano Para o profeta Que foge Se Deus tem um plano Para o mar revolto Se Deus tem um plano Para o peixe Que eu nem sei Que nome é Se Deus tem um plano Para uma cidade rebelde Se Deus tem um plano Para uma árvore Que nasce hoje E morre amanhã Se Deus tem um plano Para um verme Você acha que Deus Não ia ter um plano Para você Meu bichinho de Jacó Só quem faz parte do plano Faz alguma coisa Por afeto Não me ajude Bate na mão de cinco pessoas E fala Te anima Você faz parte do plano Se você não der glória Eu vou embora Com dinheiro ou sem dinheiro Você faz parte do plano Com família rica ou não Você faz parte do plano Gostando ou não gostando Você faz parte do plano Alguém recebe o que eu estou pregando Quem goste ou não gostando Quem goste ou não goste Você faz parte do plano Alguém recebe Que o diabo Queira ou não Queira A pura fé Faz parte do plano Alguém pode adorá-lo Eu acho que eu vou ser demitido Depois Senta Posso começar por aqui Eu já vou encerrar Dá uma olhadinha para alguém Bate no peito e fala Entendeu irmão Faço parte do plano Quem está me ouvindo Diga eu Olhe para mim Hoje Eu não vou falar de Jonas Eu não vou falar Da cidade de Nínive Hoje eu vou falar Do peixe Dá uma olhadinha para alguém Com um sorriso e fala E aí peixinho de Deus Como você está? Não dá Não especifica o peixe Que vai dar problema Deus tem um plano Para o peixe Calma Quando Deus tem um plano Algumas coisas vão acontecer Primeiro Diga assim comigo Para fazer parte do plano Não precisa Ter reconhecimento Humano Calma, calma 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 meu amorzinho Calma Pergunte e vocês me respondem Qual o peixe Qual o peixe é? Alguém sabe? Nem eu Ó O megalodonte apareceu ali Você não está me entendendo? A Bíblia nem fala que peixe é Qual o nome do peixe Uma coisa eu sei Faz parte Deus está à procura de gente Que não tem problema Meu amigo pastor Gilmar Fiusa Gente que não tem problema Meu nome vai estar Meu nome vai aparecer Vão saber quem eu sou Vão ver que sou eu Vai ter minha foto no cartaz Deus está à procura de gente Que a gente nem sabe quem é Nem sabe o nome Nem sabe a família Só sabe que faz parte do plano E mudou a história de alguém Queria alguém para entender O que eu estou pregando Que Deus levante em São Paulo E que Deus levante no Brasil Gente que não está preocupada Em ter aplauso humano Em ser visto e reconhecido O que eu quero É viver o que Ele me chamou para viver Alguém recebe O que importa Não é o que a terra pensa O que importa É o que Deus pensa de mim Meu Deus Dá uma olhadinha para alguém aí Me ajude a pregar Está ficando mais difícil É a Vossa Excelência É o pastor Gilmar É a lenda Nossa pastora Cassiane É eu vou embora Estou me sentindo Um leão no meio dos Daniels Sangue e fogo Aqui ó Aqui ó Peixinho de Deus Quer dizer que se não der o reconhecimento Que você quer Você não faz mais? Hein? Eu quero dizer Que fazer o que Deus quer Nem sempre Vai fazer as pessoas te verem Eu queria alguém comigo aqui Algumas vezes Você vai orar e ninguém vai saber Você vai visitar e ninguém vai saber Você vai ofertar e ninguém vai saber Você vai aconselhar e ninguém vai saber Você vai pregar e ninguém vai perceber Mas enquanto na terra ninguém sabe o teu nome Deus diz Olha o meu plano ali Olha o meu plano ali Olha o meu plano ali Eu estou ministrando Que Deus está levantando uma igreja Que talvez a terra não sabe o nome Mas o inferno tem medo dela Eu estou ministrando Que alguém vai dizer Conhece aquele irmão? Conhece aquela irmã? Eu não sei o nome Mas eu sei de uma coisa Quando ele chega algo muda Quando ela chega Deus desce Eu quero que alguém receba o que eu estou pregando Hoje não terás conhecido pelo teu nome Porque hoje Deus muda o teu nome O teu nome será resposta de Deus Solução de Deus Plano de Deus Faz alguma coisa por a fé Pelo amor de Deus Segura Dois Dois Bem baixinho Dois Dois que eu quero Eu quero só receber dois Diga assim comigo Para mim Poder fazer Parte do plano Deus vai me buscar Onde quer que eu esteja Se é peixe grande Meus pastores Meu Deus Pastor Jacaceno Se é um peixe grande Significa que não vive na superfície Sim ou não? Geralmente Peixe grande Grandes animais Na profundeza Deus foi falar com o peixe O peixe está nas profundezas Mas se você faz parte do plano Eu só não entendi Por que vocês não deram glória Dá uma olhadinha para alguém Com um sorriso Só se você quiser E fala Você está me vendo aqui Você nem sabe De que profundeza Eu saí para estar aqui Tem gente que estava Na profundeza da droga Tem gente que estava Na profundeza do álcool Tem gente que estava Na profundeza da UTI Tem gente que estava Na profundeza da bebida Do adultério Mas a voz de Deus Foi lá e disse Faz parte do plano Faz parte do plano Faz parte do plano Só quem foi arrancado De alguma profundeza Faz alguma coisa Ornaldo Não se eu sou você Eu faço mais Se eu sou você Eu faço mais Balança alguém e fala Vai da glória Ou quer voltar para a profundeza Vai da glória Ou quer voltar para a profundeza Ele me arrancou de lá Ele me arrancou de lá Ele me arrancou de lá Só quem foi arrancado Só quem foi perdoado Pelo amor de Deus Eu quero pedir perdão Eu quero pedir perdão Eu estou pedindo perdão Meu Deus Esse filho do Bruno Grita muito Meu Deus Mas eu vou te explicar Por que eu grito tanto Eu vou te explicar Por que eu pulo tanto Eu vou te explicar Por que eu prego tanto assim Nem era para eu nascer Nasci e já fui para a UTI Penamonia tu Não fica vivo Vai morrer Ele me arrancou de lá Por alguma razão Me arrancou de capivari Me empurrou para São Paulo E disse Eu tenho um plano Eu não sei você Mas quando eu penso Do lugar que Deus me arrancou Eu não consigo me conter Se você pula lá fora Se você grita para o seu time Se você dança no trio elétrico Porque para o Deus que te salvou Você vai ficar com pose Só que ele foi arrancado Só que ele foi arrancado Da profundeza Senta que eu encerro Mexe com quem Deus tirou da profundeza Mexe Eu não tenho medo de burburação Eu não tenho medo de perseguição Eu vim de lá Eu não tenho medo de problema Eu fui arrancado de lá Eu não tenho medo que fale mal de mim Ele me arrancou de lá E eu vim profetizar Que a glória da última casa Será maior Do que a da primeira Senhores Eu não sou louco Calma Calma Olha para mim Eu começo a encerrar Meu tempo já foi Terceiro Diga assim comigo Se Deus tem um plano para mim Ele vai me fazer subir No pior momento Alguém vai receber o que eu estou pregando? Minha pastora Meu pastor Eu estou ministrando isso Olha aqui para mim Quando Deus chamou o peixe O mar estava revolto Meu pai Estava quebrando o navio Estava todo mundo com medo de morrer Enquanto está todo mundo com medo de morrer Olha o peixão subindo Não me entendeu? O que é problemas para um? O que é medo Para outro Vai ser oportunidade De exaltação Vai dar glória Vai ficar me olhando Eu vou profetizar De olho aberto Eu vim aqui dizer Que não importa O que o inimigo tente No meio dessa tempestade Se prepara para subir Levanta a mão para adorar Levante as duas mãos Com o maior barulho de adoração Me ajude a pregar Me ajude a pregar Balança alguém e diga Eu estou subindo Eu estou subindo Eu estou subindo A tempestade não me para A pandemia não me parou A crise econômica não me parou O diabo não vai me parar Eu estou indo na direção do plano Eu estou indo na direção do propósito Deu um minuto de adoração Eu já continuo Abra a boca A pura fé E dê o maior Prado de glória Eu estou subindo Senta um minuto Deu um minuto de adoração Deu um minuto de adoração Como que prega debaixo de uma glória O Espírito Santo acabou de me dizer Diga para minha igreja adorar Eu vou abraçar minha noiva agora Quem quiser receber Receba Enfermidade Saia Demônio Saia Impedimento Saia Fica de pé Que eu já termino Outro dia eu prego Alguém recebe O que eu estou pregando Você vai subir Peixe de Deus Fica em pé Fica em pé Você que pode Por que Deus fez o peixe subir Eu encerro aqui Apostola Cassiane Vai encher esse lugar de adoração Por que Deus fez o peixe subir Para engolir Jonas Deus não nos levanta à toa Deus nos levanta para algo além de nós A gente diz Como que Jonas sobreviveu dentro do peixe A minha pergunta é outra Como que o peixe sobreviveu com Jonas dentro dele A pessoa só sabe onde eu cheguei Elas nunca se perguntam Como eu permaneci com esse problema dentro de mim Jonas Está fugindo Mas Deus tem o peixe Você é o peixe de Deus Que vai pegar o Jonas Fugando e dizer Chega Eu vou te conduzir Para a direção do seu propósito A igreja levante as mãos em adoração Vereadora pode estender as mãos assim É com temor e temor Que eu digo Deus está te fortalecendo Esta tarde E diz Não desiste de Jonas Eu comecei uma boa obra E eu vou terminar Receba pelo poder do Espírito agora Dá um sangue que está nesta casa Alguém está aqui ou estou sozinho? O Senhor vai renovar A tua força E a tua mente Receba o renovo de Deus Mas olha para mim que eu vou encerrar Eu quero agradecer publicamente a igreja por a fé e os meus pastores Porque quando eu pensei em fugir do meu propósito Disse esse negócio de ser pastor Acho que não é comigo não Meu pastor ficou quase um ano sem falar comigo Eu fugindo do propósito Mas foi o meu peixe Engoliu Jonas Engoliu Jonas e disse Vai ficar aqui até o seu destino Acho que vocês não entendem Engolir Jonas Atrapalha toda a sua estrutura de vida O peixe não pode comer Eu O processo digestivo parou dentro dele Ele está indigesto Sabe Cuidar de gente é parar a sua rotina Atender telefone em hora que não dá Acordar de madrugada Suportar gente que está sofrendo Só que sabe o que Deus está dizendo Não desiste de Jonas Porque você tem o privilégio de ouvir a minha voz Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu estou ministrando para alguém aqui Que hoje Deus está te fortalecendo Agora recebe o que eu estou dizendo Porque tudo que está sendo pregado tem uma linha Um pastor Bruno, nosso pastor, disse Tira os móveis de Tobias Saiba o que quer Sabe o que Deus está dizendo? Jonas tem um tempo Então para de ficar com gente que já deu tempo Eu queria alguém comigo aqui Porque se você insistir com gente que Deus já ensinou Vai fazer mal para você e para ela Hoje é o dia Para alguns vai ter que engolir Jonas Para outros vai ter que manter com ele Para outros vai ter que vomitar e dizer Chega Vai viver o propósito que Deus tem para a sua vida Eu estou ministrando Que o tempo do propósito ser concluído Chegou para esta casa Levante as duas mãos em adoração Que eu não vou pregar mais Maior barulho de glória Hoje eu vim aqui dizer O inimigo pensou que nós não chegaríamos Mais maior é o que está conosco Do que aquele que está no mundo A pura fé está de pé Alguém pode dar o maior prato de adoração Enche esse lugar de glória por um minuto Agora Alguém pode dar o maior prato de glória por um minuto A pura fé está de pé Alguém pode dar o maior prato de glória por um minuto